O Jornal da Record já mostrou a influência do grupo político de Jorge Pisciani no Rio de Janeiro. O presidente da Assembleia dá sustentação ao governador Luiz Fernando Pesão, que já foi vice de Sérgio Cabral, preso na Lava Jato. Sobre os Pisciani, pesa a suspeita de usar cargos públicos para enriquecimento de parentes e aliados políticos. O Rio de Janeiro ainda estava encantado com as Olimpíadas. Quando o Jornal da Record denunciou, faltava dinheiro para serviços básicos nos hospitais. O que acontece é falta vergonha na cara, né? Mas as obras para os jogos andavam a todo vapor e beneficiavam a família Pisciani. Jorge, o patriarca, é presidente da Assembleia Legislativa do Rio pela sexta vez. Conforme denunciou o Jornal da Record em novembro de 2015, ele também é sócio da Tamoio Mineração. A brita que ela produz é essencial para fazer concreto. Na época, seguimos caminhões de entrega da empresa. Eles se destinavam ao Parque Olímpico. Outra obra para a qual a Tamoio forneceu brita foi a Transolímpica. Em resumo, a família Pisciani estava dos dois lados do balcão, vendendo brita e integrando o grupo político que tocava as obras. Em outro negócio obscuro, o governo do Rio deu um terreno público, que era parte de uma estação de trens na Baixada Fluminense, como pagamento de uma dívida. Quem recebeu foi a Supervia, uma empresa do grupo Odebrecht. A Supervia vendeu terreno. E no local foi construído um shopping center. Um dos donos do shopping é Carlos César da Costa Pereiro Carlinhos, sócio de quatro das cinco empresas principais da família Pisciani, inclusive da fornecedora de brita. Os negócios suspeitos não param aí. Ainda antes dos Jogos do Rio, o governador Pezão, que é aliado de Pisciani, reduziu o imposto sobre o comércio de brita de 19% para apenas 6%. A usina Tamoio conseguiu benefício no dia 21 de julho de 2015, só que com um detalhe, com a data retroativa. Ou seja, a vantagem para a empresa ligada à Pisciani começou a valer um ano e meio antes. A usina Tamoio é um ano e meio antes.